Olá você que tá acompanhando o repórter fala sério rua São Vicente é a Catinga do Moura deixa eu me aproximar aqui tô vendo esse caba velho tudo bem você tudo bem como é que é seu nome genilson que ele está fazendo o que corante corante de Orucum Oxi 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 e é macho é e é compra ou tu vem da onde esse matéria tem na roça lá aqui mesmo da Catinga do pé de serra do pé de né sim como é que é o esquema aí como é que tu prepara ele para pirar desse jeito tem que fazer o que torra primeiro torra ele coloca um pouquinho de farinha dentro aí torra e depois vem o pilão aqui pisar ele tem que ficar torrado em o café não não nem torradinho não se não queima aí esse vermelho é é dele mesmo e essa mulher aqui é o que essa jovem aqui é minha esposa tu é um cara engraçado tudo né mulher trabalhadeira como é que tá você e o teu nome Marciana Marciana já tá no ponto aí já não tá já peneirou já peneira né Olha aí mas aí essa mistura ele ele dá lá comer um tem que botar pouco senão fica muito bom é porque tem uns que você bota bota lá e não não é não muda a coisa de ficar marcando caramba velho aqui lá tem muita farinha dentro assim é então eles botar farinha demais então eu coloco farinha demais aí fica fraco fica fraco é que a gente tem que ganhar dinheiro é mas aí valeu então tudo de bom para você viu e vai saber tu como é que tá tu eu tô bem e tu me trouxe aqui porque uma vez a gente conversou lá não foi e essa senhora que tua aqui é minha mãe tua mãe ela tem quantos anos já senhora 87 né 87 anos firme e forte né eu falar com ela aqui ó vó como é que tá a senhora minha mulher eu tô bem uma hora queria conversar com a senhora lá na 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 feira pegando ódio não vai por não vai na cidade não vez em quando né vó é quarta-feira mesmo tava lá tava lá nunca foi entrevistada não é nunca entrevistei a senhora não na rua não né bom a primeira vez vindo aqui na sua casa é um prazer conhecer a senhora viu e essa jovem que tá aí perto aí o que eu achei bem para cá o cara tu mora aqui na delegacia ela e ele ah foi tudo que foi aquela não foi na delegacia rapaz tá nem conhecendo tu olha aí eu tava lá mas não sai não não saiu não né mas resolveu o problema né e aí oi ó tá tá vendo barulho não esse a zoada aí é aí ainda tá baixo hoje tá baixo aí eu diria a noite amanhã tem o dia assim esses estão ligados hoje tá baixo e as caixas não tá estando ainda ainda com o paredão tá que coisa e aqui ninguém consegue dormir então não e a guarda municipal já vinha aqui e a guarda municipal já vinha aqui na semana passada a vermelha não estava aí mas com o dia das coxas daí é pouco com medo aí aqui no palco com o dia das coxas já era e é meu velho difícil né do mesmo paredão aí se leva embora mas como foi aí tá dando onde botaram as caixas do lado de fora aí você faz aí foi para que horas da madrugada balança tudo aí aí tá aí daí a pouco briga homem briga aquela confusão de grama sai aqui no meio dessa rua aí tá só começa lá e vem atacar em cima é difícil hein mas já conversou numa boa para ver se aí é melhor nem é melhor deixar a justiça né resolver é muito bem é isso mesmo né gente para não se meter muito deixa lá né já eles tem que resolver então valeu que foi bom ter esse papo conhecer vocês aqui meu cara ok retornem nos estúdios